Vou te brincar com o filho Não, não, ele morre com você, deixa ele Ele já tá querendo brigar Quem que é isso? Que é isso? Querendo brigar Que é isso? Querendo brigar Que é isso? Não brigando com o menor, não Ele vai pegar seu macaquinho Sem brigar com o menorzinho Não, o outro pega pela mãozinha? Ele já pega Que bonito Que bonito Ele tá chorando Tá falando Que bonito Tá bom Pra já o cachorrinho Que que é isso? Que conversa isso que é essa? Que conversa é essa? Oi, tudo bem? É isso que você tá falando? Acho que não, hein Eu acho que até querendo Inquietou Nossa, vai desfolar É isso que você tá falando